Fala aí pessoal, beleza? Omega na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um Box Open, é isso aí, abrindo caixas no Inasmole MSG, vocês estão gostando dessa série? Eu curto, cara, é engraçado ver o azar que eu tenho nesse jogo, né? Kabe Yama é meu novo zagueiro, eu evoluí o Midorikawa pro Rank A, o Endo continua sendo o meu capitão e goleiro, Goenji Shuya, meu atacante titular e a minha maior proeza nesse game, né? Contando assim com a sorte, e Namori Aston é o meu meio campista ainda, demorou? Hoje eu acho que eu vou abrir umas 5 mil coins aí, pessoal, em caixas, principalmente nesse novo evento que tá tendo aqui, de jogadores aí do Colégio Raymon, Nakuni Raymon, melhor dizendo, né? Vamos lá então, abrir um simplesinho pra começar, pra testar minha sorte, pra ver como é que eu tô hoje, né? Porque quem assistiu o último vídeo aí, onde eu pistolei nos tickets, viu que o negócio não foi muito bom. Vamos lá então, testar minha sorte hoje, eu tenho que melhorar meu time, tem muita coisa ainda que eu não tirei, e olha só, começamos bem, pegamos o vermelho, que é o nível médio aí, né? Vamos ver. Nossa, cara, mas aí não pode vir um repetido, né, mano? Aí vem o Shinsuke, goleiro, Rank B, eu já tenho um idêntico, mano. Essas figurinhas repetidas, essas coisinhas, esses bonecos repetidos que saem, nossa, me dá nos nervos, cara. Vamos lá, mais uma. Tem o pessoal aí falando nos tramic, né, as tramóides no girar a bola, não é possível, mano, que isso influencia. Aí, agora vem o normal, vem um azulzinho standard, tem hora que vem alguma coisa diferente, pelo menos. Opa, diferente. Ramano! Ah, mano, o Ramano! Ah, mano. Não é grande coisa não, né? Tá, então, o meio campista da Raymongol, ele deve ter o Naminoripiro lá, em Satuazad drible dele, né? Vai. Tá difícil, cara, tá difícil. Sai dessa zica. O pessoal fica me mandando os times lá no Instagram, aproveita e me siga lá, ó. Arroba Omega Rafael tá aí no canto aí da telinha, me siga lá no Instagram, o pessoal me manda lá os times. E eu fico com inveja, o pessoal tem um monte de coisa legal, né? E eu aqui sofrendo com esse azar. Meu Deus, vamos lá. Nossa, mano, mais um cagueno, mais um sombra. Meu Deus, o que eu faço? Tá bugado, mano, tá azarado. Eu vou até ir pra outro evento, mano. Não me dei bem nesse evento aqui de jogador do Colégio Raymond, cara. Não deu certo. Se bem que veio, né, jogadores do Colégio Raymond aí, mas, mano, não, cara. Vamos nesse aqui que tem o Iti Roshi, o Iknose e o Hiroto, né? Vamos lá. Gastar um dinheirinho aí. Lembrando que eu tinha uns 10 mil ali, eu vou até uns 5 mil, hein, pessoal. E eu espero que até lá eu tenha tirado alguma coisa legal. Vamos ver. Opa. Azul, normal. Vamos ver o que será que vem. Coisa nova. Nossa, Poseidon, né? Goleirão aí da nova Zeus do Inazme Levinhares. É, ele deve ter o Giganto Ouro. Ou o Tsunami Ouro. Enfim, não importa. Eu sei que eu não vou usar o Poseidon, né, mas beleza. Vou abrir um de 10 agora, hein, pessoal. Beleza? 3 mil. Já vai embora, sim. Mas tem que vir alguma coisa de bom, cara. Tá difícil sair desse azar. Já que no individual eu não tiro alguma coisa de bom, pelo menos abrindo 10 tem que vir, né? A bola foi retinha agora, hein? Vamos então bugar o jogo. Opa, veio dois. Veio dois brilhantes. Um vermelho. Opa, que o negócio vai tá bom aqui, hein? O negócio vai tá bom. Vem um vermelho. Vou abrir ele primeiro. Kurimatsu, mano. Kurimatsu. O Kurimatsu veio pra desbugar esse azar, meu. Vem, Kurimatsu. Kurimatsu dá sorte, cara. Nossa, foi só falar do Kurimatsu dá sorte que eu tiro a mano. Nossa, mano. Tirei ela, cara. Tirei ela, finalmente. A Musa do Inazmeleven, né, mano? E a Gamirena. E aí, uns carinha aqui aleatório que eu já tô ligado que o jogo adora me mandar os caras que eu já tenho. Vamos ver, cara novo. Opa. Ah, não. É da antiga Mikajicenou, né? O Colégio Cinza. E mais uma Norica. Agora eu vou abrir os especiais, galera. Novo. Especial. Minamisawa. Minamisawa. O antigo camisa 10 do Colégio Raymond, né? O antecessor aí do Tsurugi Kiyosuke. Minamisawa Rank A. Ah, legal, cara. Opa, mais um novo, hein? Hum... É, dá 6 Shogaku, hein? Não tá nem com o uniforme, então é aquele especialzinho mesmo, né? É o Katsumi Yagihara. Eu acho que é isso. Bom, beleza. Deu pra ele dar uma evoluída ali em alguns personagens repetidos. E eu tirei a Gamirena, que é a úrbida, né? A antiga Úrbida. Que era um nome de Instituto Eira. E a Gamirena. Acho que é a melhor coisa que eu tirei, assim. Tipo, que eu gostei mesmo, sabe? Minamisawa, beleza. Kurimatsu. Kurimatsu desbugou a minha sorte, pelo menos. Vamos ver. Pra terminar com sorte esse vídeo. Pra terminar com chave de ouro. Alguma coisa boa, pelo amor de Deus. Ah, não. Defensor aleatório da Oteitsukinomia. Não, não, não. Ó, galera. Temos chegando aí, hein? Na cota ali que eu falei que ia gastar. Os 3 mil coins, né? Tipo... Gastou boa parte aí já. Às vezes é bom abrir várias. Porque pelo menos vem um outro bom, né? Eu acho que eu tô aprendendo isso nesse jogo. Vamos ver. Um azulzinho. É, normal. Vamos ver. O que que vem nisso daí? Meu Deus, mano. Defensor da... Da não sei. O Colégio Selvagem. Se vir coisa ruim, agora eu paro, hein, galera. Se vir coisa ruim, mano. Eu desisto. Quer dizer, eu acho que eu vou parar por aqui. Mas se vir uma coisa boa, eu vou terminar feliz. Ó. Joguei uma bola retinha, hein. Um chute retinho, tem que vir coisa boa. Opa. Opa! O boneco, ele bugou. Boneco não, né? Que isso, é... É o gatinho. Como é que chama aquele negócio ali? Vamos ver o que vai vir aqui, hein. Tem que vir coisa boa, mano. Faz tempo que eu não tiro um raro individual. Ah, meu Deus, mano. Ah, meu Sagnuma, né, mano. Vem o desarme aí, o desalmado. Ah, não, mano. Sagnuma, o Samo. Rankear, já tenho. Triste demais. Triste demais. Achei que eu ia terminar, tipo, mitando, assim, nesse box open no final. Fazia tempo que eu não tirava um individual raro. Veio o Sagnuma. Então, Katsumi Yagihara... É um especial, porque... Tá com a jaqueta da Seishou. Tá nem com o uniforme de jogo. Bom, é bom pra coleção. Eu não sei se vai ser bom, assim, pra... Pra... Pra jogo. Vou ter que testar ele aí. E, bom, e veio ela, né. Veio ela e a musa do Inazuma. E a Gamireina. Conquisto o coração de todo mundo. Essa pessoa aqui. Não conheço ninguém que não goste da Urbida, né, cara. Então, tá aí a camisa 6 da Acei Gakuen. Pra dar um ar feminino legal aqui pro nosso time. Acho que eu não tinha tirado... Né, ninguém, assim, muito legal. Né, tipo, Kazemaru. É brincadeira, pessoal. Afrode. Ah, tá. Eu acho que é isso, né. Tem o Poseidon de... Ué. Tem ali Poseidon, cara. Mas o nome dele não era Poseidon de? Ou era o apelido dele, tá ligado? Será que continua sendo Poseidon? Só que ele mudou, né, o apelido. Bom, pessoal. Eu acho que é isso que vem de interessante. Já tem o Minamisawa também que vem de interessante. Mas eu não sei também se eu vou usar ele, né, cara. Ah, ele é um personagem, assim, estiloso. Bacana. Eu curto isso. Bom, mas eu acho que é isso. De melhor que veio foi a Yagami Reina. Minamisawa. Cadê o Kurimatsu? O Kurimatsu aqui. Vamos terminar com o Kurimatsu na tela. Porque ele desbugou um pouco. O meu azar melhorou. Melhorou depois que eu tirei o Kurimatsu. Então, valeu, Kurimatsu. Kurimatsu da sorte. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um Box Open. Lembrando que, assim, pessoal, eu trago o Box Open pra gente divertir um pouco aqui, né. Com o meu azar, com a minha sorte. É legal. Eu curto. Não é assim, nossa, que série fabulosa. Mas eu vou tentar trazer porque eu acho divertido. Lembrou, pessoal, de ter isso? Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal e comentem aí. Visite a descrição e me siga no Instagram. Arroba Omega Rafael. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. E eu fui.